Gana Music, o blog da novidade Declive! Daniel Macedo, baby! Dalton Mintz, tá gravá? Yeah, mano! Cangatim é que? Yeah! Eu tô, atrás de uma vida pacata Com pouco tempo pra miúdas mimadas Aqui a matemática não é tão exata Porque uma banana dá pra trás macacas Quem me namira ou atira ou não falho Tás com bom físico, prás pro caralho Conceito típico, crítico, pouco verídico De quem não mostra trabalho Putas me seguem, sou papo e não falo Bofas do rabo até me apanhar calo Te considera zoais Mas eu sei que não há de perceber o quanto é o paralho Meu rosto gira com o nénimo Chico Mas isso não sou porque eu sou bonito Não percebeste e te explico Todo espero a minha chegada tipo Jesus Cristo Não era pra ter acontecido Meu destino deve estar iludito Me apaixonei por cachê, mandei birra Se pincho pra corromper o meu cupido Yeah! Vai sentir as barras na pé, o lepra Movimento já meteu muito peipa Se for pra contar desde que eu comecei Já vi mais euros do que a própria UEFA E que fique claro, mano, muito claro Que eu não quero ser o melhor dessa shit E que as vossas damas se preparem Porque eu vou atrás de tudo o que eu não tive Vou continuar a punir Tipo gravidez em tempo de crise Esses rappers não vão conseguir me assumir Devias investir numa farmácia Se teu pensamento é muito comprimido Todos relatam sobre serem únicos E isso vos torna bem mais parecidos Só pra deixar todos bem esclarecidos Porque tu não apanhas nada aqui Ei! Precisas eu te refletir Se não pararem de te impacte o braço Não vais poder pôr rap e nunca freak hat Pensas só que pensas pouco Não te vejo bem tipo um virósco Tenta contra, faz acabar morto Não sei o que, perdão, eu estudei pouco Ok, toco a vara tipo, sou Moisés Sou canalha da cabeça aos pés Tua baby só me chama de pai E eu não sou um jogador holandês Qual talento, mano, tu não tens? Não fazes por merecer Trago tantos problemas na vida desses niggas Próximo nega que tenta ter bife comigo Vou lhe falar boa demanda Faca tipo preto show Eu regresso de um preto repleto De versos perversos que causam problema Xê, 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 talento divino Pra comprar, existe o dinheiro do Lusato E não chega Ouço o rap desde o tempo Que Michael vendia petróleo Na praça pequena Xê, tô sempre quente Pergunta onde tem o estado Respondo na greia Não nega Essa merda é chocante Tipo ver batal na escola E saber que chumbaste Pareço criança num debate Quando tô no mic, tu no mic Pareces super perfeita num live Tua baby no mombanja Grita mais com rappers X-9 Não brinca Eu tô calmo Só fica chateado Você vai pensar que rabo Que é uma profita De uma forma única Outra brilha tanto que Alguns manos terão problema de visão Xê, já não há dúvida Dos melhores dessa geração Eu tô no meio, manteiga no pão Xê, ouvir a tua música É tipo uma filha Que lhe engravidaram Sé de decepção É só muito barulho Tipo gravas na manifestação E com a tua opinião Toda saco cheia Tipo fio as compras Penderam o aprendizem Tenho boas obras Rapaz paulo mato De qualquer forma E ponho de lado Como o cristiano fez com a Coca-Cola Poças habilidade fantástica Sempre com barra e satánica Se rima comigo Tipo gravo com álgebra Cuspa tanto nisso Tipo gravo com grávidas Essa cena de ser famosa Esquece O objetivo nunca foi esse Mas quando arrastei uma dama rabuda Aí sim o objetivo foi esse Não entendeis Esquece Fim de fake, desmesse Levo o dredd só a respirar no beat Inviste? Tamo a bater tipo o coração Do gatunho a lidar em correda Não tem nick Talento do berço Flow complexo Sou perverso Não vale a pena enfrentar Porque eu é mais fudido da tua banda No meu gueto é puto de limanda Se confundes a tropa Tamo na tua porta Tipo um destomado jová Na verdade não sei se a nova escola Estar não gosta coasas Não sei que tamo a coça Declive educa Chama um puto Escuta um gajo fuso Quem tenta se mexer muito Perguntaram se eu não tenho grupo Respondi que sozinho Sou isso tudo O que eu cuspa demais Fato os outros sinais Porque quando chego a merda aquece Podem procurar outros pontos cardeais Já não tenho rapper como este Fuck Podas Declive o whatsapp Tweet niggas Bostido É o king de 3 set Delton Mix Gana Music O blog das novedades Declive Gana Music O blog das novedades Declive O blog das novedades